Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no meu podcast Geis USA, diretamente da Flórida, Estados Unidos, e hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, uma mulher empresária, linda, loira, simpática demais, que eu amei conhecê-la, é a Lini Salve, e ela, gente, é empresária há 25 anos, ela já liderou mais de 16 negócios, e o currículo dessa mulher, vocês não estão entendendo, é enorme, e eu vou deixar o restante para ela mesmo se apresentar. Lini, seja bem-vinda aqui ao meu podcast, é um prazer ter você hoje aqui, eu sei que a sua história vai impactar muitas pessoas, muitas mulheres, então a mesa e o podcast é todo seu, seja bem-vinda. Gratidão, gratidão, gratidão enorme, Geisa. Gente, como é bonito ver mulheres se destacando, mulheres brasileiras se destacando e se tornando referência, fazendo a diferença em todos os países, né? Nesse último semestre que eu retomei assim a minha carreira e recebi inúmeros convites, eu tenho viajado o Brasil e o mundo, né? E para todos os lugares que eu vou, encontro mulheres incríveis como você. Ai, obrigada, gente. E todas as viagens que eu faço, eu ganho alguns presentinhos de Deus, e nessa você foi um deles. Ai, obrigada, gente, não vai fazer chorar no podcast, né? Eu estava falando aqui nos bastidores antes de começar a entrevistar nela, eu falei, pessoal, vocês não têm ideia, a responsabilidade hoje, porque essa mulher, ela é uma máquina, uma bomba, né? E ela é uma excelente apresentadora. Eu falei, que honra e que responsabilidade, Aline. É, porque Deus não une pessoas, une propósitos, não é à toa que a gente está aqui, não. É um grande prazer poder contribuir, compartilhar um pouquinho, né, da minha trajetória, dos ensinamentos aí que a vida nos traz, né? Porque eu costumo dizer que não são os diplomas, eu nem coloco na minha bio todas as minhas formações. Nem caberia, né? Né? A gente não teria tanto tempo assim, mas eu costumo dizer que os resultados precisam fazer barulho por si só, né? Tem muitas pessoas que falam, 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 constroem, colecionam diplomas, mas no final das contas não tem ação e não tem resultado, não serve pra nada você ter inúmeros diplomas, né? Só pra colecionar, colocar na parede. Então, eu gosto de falar bastante os resultados e sim, foram as minhas superações, foram as minhas dores, foram os meus tropeços que me transformaram em quem eu sou e aí eu empacotei todos esses conhecimentos, transformei em metodologias e é esse o meu propósito. ajudar as pessoas a terem sucesso, prosperidade na vida pessoal e profissional sem se tornar escrava do trabalho. Isso. Sem abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, por conta de dinheiro nenhum. E eu conquistei esse estilo de vida que eu costumo chamar carinhosamente. Que vai contar um pouquinho aqui pra gente hoje, né? Então, vamos começar, Aline, pelo começo, como diz, vamos começar pelo começo, né? Como você começou nessa trajetória, tipo, de empreender, de abrir a mentalidade, de querer mudar de vida, né? Como começou a sua história? Conta pra gente. Eu comecei a empreender em mim mesma, nas minhas habilidades, com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu já tinha esse ímpeto de fazer meu próprio dinheiro. Por quê? Meus pais se separaram, eu tinha 3 anos, e quando a minha mãe casou com o meu padrasto, os dois me disseram o seguinte, Aline, você vai ter os melhores estudos sempre, enquanto nós pudermos bancar, você vai estudar nos melhores colégios. Mas não se empolgue, porque você não vai usar as mesmas roupas e ter os mesmos hábitos de consumo que os seus coleguinhas, porque a gente não tem condições de proporcionar isso. Aí, Geisa, eu fui estudar no Colégio Bandeirantes. Quem é de São Paulo conhece o Colégio Bandeirantes? Eu conheço, sou de São Paulo. É simplesmente nos melhores, né? Então, eu lá no Colégio Bandeirantes, com as filhinhas e filhinhos de papai, e eu não era filhinha de papai, eu tinha o melhor estudo, mas eu não tinha condições de ter o mesmo estudo de vida. Então, eu chegava, mãe, eu quero um tênis Nike. Pai, eu quero uma calça Zumba, eu quero tal coisa. Ah, você quer? Então vai trabalhar. E aí, eles começavam a me dar metas, porque ele tinha um negócio, uma distribuidora de bebidas, e a minha mãe tem um salão de beleza há 45 anos. Um pouco antes de eu nascer, minha mãe já era cabeleireira. E aí, eles me falavam, por exemplo, um tênis Nike, eu tinha que trabalhar duas semanas. Pra conseguir. Eu estudava de manhã, então, das 13h às 19h, pra conseguir aquilo. E assim por diante. Só que daí eu percebi que quando eu mesma vendia as coisas, quando eu mesma trabalhava sem depender deles, eu conseguia faturar muito mais. Foi aí que eu comecei a empreender. Isso com quantos anos? Isso com 14 anos, eu tive a minha primeira atitude empreendedora. Que na época eu não sabia que eu tava empreendendo, mas eu vou contar rapidamente pra vocês entenderem. Porque você aí de casa pode já estar empreendendo, os seus filhos podem já estar empreendendo, e vocês nem percebem isso. Porque muita gente confunde o empreendedorismo com empreender empresarialmente. Empreendedorismo é um estilo de vida. Você pode empreender em você, o seu maior empreendimento é você, depois é a sua família e depois é o seu negócio. Você pode começar empreendendo em você, que foi o que eu fiz. Depois você cria um MVP, valida o seu produto, o seu processo, o seu serviço. E só depois você vai assumir os custos e as responsabilidades, os tributos de uma empresa empresarialmente falando. Não precisa ir direto pra empresa, pro CNPJ. Então, com 12 anos, Geisa, eu cheguei em casa e falei assim pra minha mãe e pro meu padrasto. Com 15 anos eu quero ir pra Disney. Eu quero de presente de aniversário de 15 anos. Não quero festa, não quero baile debutante, mas eu quero ir pra Disney. A minha mãe e meu padrasto soltaram aquela gagalhada, né? Essa daí acha que é rica, né? Sonhadora. Sonhadora. Como assim, quer ir pra Disney? Falei, quero, só me fala o que eu tenho que fazer. Tá bom. Aí a minha mãe me deu uma meta de trabalhar no salão dela. Três anos, dos 12 aos 15, das 13 às 19. Então, eu saía do colégio meio dia e 30, engolia a comida e ia direto pro salão, ficava até as 19. Aí com 15 anos eu realizei o sonho, 14 pra 15, 94 foi a primeira vez que eu vim pra cá. Aquela primeira meta, primeiro objetivo concluído com sucesso. Com sucesso. Agora, pega esse detalhe. Eu vim numa excursão com 200 jovens. 200 adolescentes. Uau. E aí, chegando aqui, nós saímos pra comer em restaurante, sempre em restaurante. Aí eu falei, nossa, gente, é muito caro comer em restaurante. Olha só, sabe o que eu fiz? Separei 1.400 dólares, eu tinha 1.500 dólares pra comer. Eu separei 1.400 dólares e com 100 dólares eu fui numa grocery e comprei tudo em snacks. Com os outros 1.400 eu fui na Best Buy, porque o meu inglês era péssimo. Não que agora seja excelente, mas melhorou. Sim! E eu fui na Best Buy, porque tinha muitos brasileiros, e eu comprei equipamentos eletrônicos, que na época era um sucesso, JVC pequenininha, e lá, lá, lá. Cheguei no Brasil, em menos de uma semana, 3, 4 dias, eu já tava com o triplo do valor na minha mão, aqui, ó. Eu tripliquei o valor que a minha mãe me deu. Aí eu cheguei pra minha mãe, mãe, eu quero voltar pros Estados Unidos. Ela, menina, nem pagamos ainda, você tá louca, não tem condições. Falei, tem sim, tá aqui o dinheiro. Quê? Você não comeu? Eu falei, comi, mas não comida. Fala, eu comi menos, mãe. Comi menos, genial. Comi, mas não comida. Aí, enfim, hoje eu sei que isso é empreender. Por quê? Gente, 200 adolescentes, vou voltar a falar, 200. Sabe qual adolescente voltou de lá com o triplo de valor de dinheiro do que foi? Nenhum. Nenhum, eu acredito. Então, empreender é isso, é ter uma visão, enxergar a oportunidade onde ninguém vê. Empreender não é ter empresa, não começa assim, ninguém abre uma empresa do dia pra noite. São as suas habilidades, são as suas atitudes. É o fato de você enxergar a oportunidade onde outras pessoas não enxergam. Isso é empreender. Então, na época, eu não sabia, mas depois que eu me tornei mentor e palestrante, eu tive que construir isso pra mostrar as pessoas como eu comecei. E inúmeras pessoas começaram assim também, mas nem sabiam o que tava empreendendo. Depois disso, sabe o que eu fiz? Eu virei sacoleira chique. Eu vinha todo ano pra Miami, já vim mais 30 vezes pra cá. Rodei todos os Estados Unidos, mas principalmente eu parava aqui na Flórida. Por quê? Porque eu comprava pra mim, e tudo que eu comprava, digamos, eu comprei esse acessóriozinho de cabelo. O pessoal gostou, né? Eu colocava em mim, meu coração é tão gigante, que... Ai, Aline, que lindo! Eu tirava e já dava de presente. Ai, Aline, adorei seu brinco. Eu tirava e dava de presente. Ai, a terceira vez que isso aconteceu, eu falei, ô, besta. Eu falei pra mim mesmo, o que você tá fazendo? Deixa eu ficar dando. Vende, filha! Vou buscar mais e vou vender. Ai, o que eu fiz, Geisa? Eu vinha pra cá, trazia tudo que eu comprava pra mim, eu era a minha própria vitrine. Tudo que eu comprava pra mim, eu comprava três, quatro a mais. E ainda criei uma equipe de venda. Minhas amigas começaram a revender pras amigas delas. Que legal! E ai, eu percebi que fazer assim eu ganhava muito mais dinheiro do que ir lá ajudar minha mãe no salão dela. Porque lá ela estabelecia, eu só ganhava aquilo. E eu comprando as minhas coisas, vendendo pelo valor que eu queria, e eu faturava o quanto eu queria. E percebe o que ia empreender? Sim, e aquele tempo ali no cara a cara, sem marketing, sem divulgação. Sem nada, né? Sem stories, sem nada. Tudo no orgânico, tudo no tete a tete, sem internet. O celular é aquele antigão que nem foto tinha. Tirava. Aqueles quadradão, que eu nem lembro mais os nomes, startup. Não, não é startup. Startup são as startups. Tinha uns Motorola, umas coisas antigas. Era isso aí. E ai, eu ia na cara e a coragem, e eu sempre fui assim, desenvolta. Eu sempre tive uma boa comunicação, mas nem sempre eu tive vozeirão, né? Vou contar essa parte ainda. E ai, depois disso, Geisa, quando eu tava com 90... De 97 pra 98, quando eu tava com 17 anos, eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos. E ai, eu fui pro... Eu fui, eu sou formato em Direito, pós-graduada em MATE, meu mestrado é Comunicação. E quando eu terminei, quando eu tava terminando o primeiro ano da faculdade de Direito, eu tinha zero reais no bolso. Zero, gente. Eu não tinha economia nessa época ainda. Eu não tinha dinheiro pra investir, não tinha nada. Eu tinha zero reais, mas eu tinha muita coragem. Muita coragem. Sempre fui corajosa e audaciosa. Não, pra mim não existe. Você fala, não, você tem que explicar o porquê. Porque eu não sei, eu não aceito. E ai, o que que aconteceu? Eu tava no Réveillon, no Rio de Janeiro, de 97 pra 98. Eu passei no Shopping das Américas e eu vi um equipamento, um backlight rotativo bonitão, com várias lâminas, né? Qualidade fotográfica, um equipamento bonito. Falei, nossa, falei pros meus amigos, vocês já viram em São Paulo? Todo mundo não. Falei, cara, anotei ali o telefone no papelzinho do equipamento. No dia 2 de janeiro, eu liguei. Falei, escuta, eu gostei muito desse equipamento, queria saber como eu faço pra representá-lo em São Paulo. Ah, só precisa no CNPJ. Eu com a cara e a coragem, com zero reais no bolso, fui lá, abri o CNPJ. Aí liguei de novo, e agora? O que que eu tenho que fazer? Agora, pra viabilizar a logística, você vai precisar vender 36 lâminas. Como assim? Mas eu não tenho equipamento pra montar. Não, cada equipamento tem 12 lâminas. Pra viabilizar, você precisa levar 3 equipamentos. Enquanto você não vender as 36 lâminas, a gente não tem como mandar pra você. Então, eu fui responsável por vender 36 cabeças de bacalhau, porque ninguém via. Ninguém sabia como era. Era o meu argumento. Uma menina de 17 anos, batendo de porta em porta pra fazer venda de um equipamento que nem existia no estado onde ela queria representar. Gente, lei 1090. Vocês conhecem a lei 1090? 10% é tudo que acontece. Acontece comigo, com a Geisa, com a Otávio, com a Márcia, com todo mundo. 90% é como nós reagimos ao que acontece. Uma menina de 17 anos, batendo de porta em porta, ouvindo não atrás de não. Qual que é o comum, gente? O curriqueiro. Vai pra casa chorar. Se lamentar, ele esquece. E desiste. Acabou. Vai pra próxima, desiste. Ou nem vai pra próxima. Fica estagnada chorando por um tempo. Fica ali no platô, né? É. Eu nunca fui de platô. Não gosto desse negócio de platô, não. Não tem tempo pra isso. Quando eu sou obrigada a ficar no tal do platô. Eu gosto até de estar lá mesmo. Sim! E aí, como é que foi? Eu levava não? Então, primeira lição que eu aprendi na vida é não aceitar não como resposta. Se vocês aceitarem essa sugestão, anote aí no seu caderno da vida. Não aceite não seco como resposta. Aí eu fazia assim, Geisa, você é empresário, eu tô oferecendo equipamento pra você. Você fala, não, eu fico aqui, ó. Por quê? Não, por quê? Eu não saio da sua frente quando você me fala não. Sério? Você quer trabalhar, voltar à sua rotina? Então, me explica o não. Sim. E aí, o que eu fazia? Também não sabia que era isso. Eu não tinha toda essa clareza que eu tenho hoje. Eu já tenho 42 anos, né? Já foi um tempinho que eu comecei a empreender. Meu primeiro CNPJ já foi há 25 anos atrás. E eu só fui mudando os quinais. Então, tudo que eu tô falando isso pra vocês, essa clareza hoje, eu não tinha na época. Eu fazia por instinto. E aí, o que eu fazia? Eu ia contornando as objeções. Contornando as objeções. Até conseguir o primeiro sim. Quando eu conquistei o primeiro sim, o que eu fiz? Construí um processo de vendas. Aline, você sabia que estava construindo um processo? Também não. Foi tudo intuitivo. Só que eu construí um passo a passo, baseado no primeiro sim. Depois que eu contornei todas as objeções, o que eu fiz? Contratei equipe. Minhas amigas, que tinham muito dinheiro, não queriam mais ser sustentadas pelos pais. Queriam fazer o próprio dinheiro, porque elas gostaram de me ver fazendo. Eu vou te ajudar a vender esse negócio. Você já influenciava pessoas ali e começou a delegar. Já, e comecei a delegar. Olha a liderança chegando aí, né? Sim. Aí, o que eu fiz? Em menos de dois anos, em menos de dois anos, essa startup, que eu comecei com zero reais, eu vendi por 300 mil reais de valuation. Aí, eu coloquei na minha cabeça, com 20 anos, que com 30 eu seria milionária. E, gente, no orgânico, vocês podem falar, é fácil fazer milhões. Lógico que é. No digital, é super fácil. Você faz em um dia, se você quiser. Mas vai fazer no orgânico. E novinha ainda, porque não passava credibilidade nenhuma. Autoridade, que hoje o pessoal fala, cadê a autoridade? Cadê a autoridade? Eu tinha zero. Mas eu tinha força de vontade. Sim. E algumas pessoas dão oportunidade pra quem tem força de vontade e persistem. Tiveram pessoas que eu visitei quatro, cinco vezes. Eles não aguentavam mais me ver, não. Acho que eles falaram sim. Tipo assim, vou falar sim pra essa menina desistir. Vou falar sim pra ela poder desistir de mim. Só que, a partir do momento que eles perceberam a repercussão dos resultados, eu não precisei insistir pra fazer o quê? A recorrência. Então, fidelizei todos esses clientes. E vendi como? Na crista da onda. Aí, quando eu vendi, eu tinha 20 anos. Com 20 anos, eu me impus uma meta de fazer um milhão até 30. Só que daí, eu virei uma máquina. Aí, a minha vida ficou toda disfuncional e virou de ponta cabeça. Por quê? Porque eu foquei naquelas cifras e eu esqueci dos meus valores, dos meus princípios. Eu trabalhei 16 horas por dia, 100 horas por semana. Eu tive uma úlcera hemorrágica. Eu dormia na maca do meu trabalho. E eu via muito pouco a minha família e o meu marido também. Um pouco antes de eu engravidar, eu quase fali o meu casamento. Mas eu não fali nenhuma empresa. Você colocou aquilo como prioridade. Mas nada vale, tá, gente? Eu falo brincando isso. Você colocou aquilo como prioridade no momento, né, Aline? Porque eu vejo assim, na vida, é muito bonito, tipo, empreender, chegar ao lugar que você chegou, que outras pessoas chegam. Só que também, quando a gente tem família e filho, como é difícil você equilibrar tudo isso. Como é difícil. Então, chega momentos que a gente precisa escolher o que é prioridade. Se hoje a prioridade é a sua família, se a sua prioridade é uma gravidez, né? De acordo com a sua timeline, tá mudando. Isso, ou é cuidar de uma saúde. Mas pra ela, naquele instante, ela colocou a prioridade dela, bateu o milhão dela. E ela conseguiu, né? Desestruturou um pouquinho. Aprendi muito, não foi funcional. Mas como que isso... Porque, gente, a gente não cresce na zona de conforto. Não existe crescimento na zona de conforto. Bem como não existe conforto na zona de evolução. Simples assim, tá? Mais um aprendizado aí que eu senti na pele. Que eu precisei, né, sangrar. E que você que tá em casa não precisa sangrar pra aprender isso, não. Tá confortável? Tá gostosinho? Não tá crescendo. Sai daí. Vai procurar desconforto. Entende? Agora, tá crescendo? Ai, mas eu preciso de conforto. Não, gente. Meu marido virou pra mim e falou assim... Eu sou muito organizada, planejada, né? E eu gosto muito de agenda. Quando mexem na minha agenda, mexe comigo. Mexe com o meu amor. Eu gosto de ter tudo organizado. Aí ele virou pra mim e falou assim... O que nós vamos fazer esse final de semana? Eu falei, ó, sábado tem um amigo, um casal de amigo que é nosso em comum. Mais dele, inclusive, do que meu. E nós havíamos combinado, porque tava na minha agenda, um almoço na casa deles. Porque eles mudaram pra uma casa nova. E no domingo vou pro evento da Luiz Helena Trajano com a Márcia, nossa amiga aqui, querida. Que é representante lá de Recife. E aí eu tava explicando pra ele, né? Tava falando, olha, no sábado, se você confirmar com o coit, tem o almoço. Mas domingo eu vou trabalhar. Aí ele vira e fala assim... Não é melhor remanejar? Porque você vai tá cansada? Você vai chegar às cinco e meia da manhã no aeroporto? Aí eu respondi assim... E quando é que eu vou estar descansada, sendo que o meu foco... Tem que marcar daqui cinco anos. E tudo é timeline. Foi o que você falou. É uma timeline. Eu me abdiquei do trabalho, porque... Durante oito anos. Porque eu fiz uma promessa de fazer isso pelo meu filho. Vocês vão entender o porquê que eu vou contar daqui a pouco. Então eu voltei pro Skin The Game faz pouco tempo. Faz um ano que eu voltei. Eu assumi os programas, os reality shows lá na TV, na Record. Em novembro do ano passado. Salve engano, já completou um ano. Já? Acho que foi dia 17 que completou um ano. Sim, sim. E aí eu dei uma acelerada de novo. Mas com a consciência muito limpa. Porque meu marido curte o meu trabalho. Meu filho é meu fã. Ele vai comigo nos palcos e tudo mais. Mas durante um bom tempo, eu fiquei de stand-by e trabalhei menos. Então é timeline, gente. Eu respeitei o momento do primeiro setênio do meu filho. Onde a presença materna, paterna é fundamental. Até pras memórias afetivas, sabe? Pra que a criança tenha memórias afetivas aí pra vida inteira. E eu fiz questão de me dedicar a ele. Mas agora que eu voltei pra esse Skin The Game... Gente, quando você ama ser workaholic ou não... Ser doente por trabalho não tem a ver com cargo horário. Tem a ver com você se manter saudável. Tem a ver com ter uma vida funcional. Minha vida tá funcionando, então perfeito. Eu não tô abrindo mão de nenhum dos meus valores. Eu não adoeci em nove anos. Porque meu filho completa nove anos em fevereiro. Há nove anos eu não pego nenhuma gripe. Nem covid me pegou. Sério? Sou a pessoa mais saudável que eu conheço. Nossa, e o pessoal costuma falar que quando você tá na pauleira, assim... Trabalhando muito na correria, você adoece mais fácil. Não come bem. Come fora do horário, né? E às vezes não. Depende. Depende, né? Depende. Eu não troco nada, trabalho nenhum, nenhum CNPJ, nenhum dinheiro, nenhuma proposta. Quando eu já tenho bloqueado um compromisso com algo que é valoroso pra mim, com a minha família. Um compromisso comigo mesma, um almoço, algo que eu não troco. Então, a partir do momento que eu bloqueei a agenda e que realmente eu aceitei fazer aquele job, aquele trabalho, eu vou dar um jeito, sim, de cumprir o melhor que eu puder no trabalho, sem abrir mão de me alimentar, de cuidar de mim antes, né, gente? A questão da máscara de oxigênio é 100% real. Real. Você não faz nada por ninguém se você não tiver 100%. Primeiro, sim. Primeiro você. Primeiro eu vou alimentar meu físico, meu intelectual, meu espiritual, meu emocional, pra depois sair por aí cuidando do meu pilar financeiro, né? Antes eu fazia o contrário, eu cuidava primeiro do pilar financeiro, se e quando sobrasse tempo, eu cuidava da saúde física, emocional, intelectual, espiritual. O que que aconteceu? Eu adoeci e eu só me curei porque em 2013 eu engravidei. Eu tava com quatro clínicas, um pet shop e duas startups. Eu tinha oito negócios, centenas de colaboradores, trinta cachorros, vinte gatos, marido, filho e casa pra cuidar. Sim. Era mais ou menos assim que era a minha vida. Até engravidar. E como, Aline, como agora, quero te fazer uma pergunta. Como organizar isso tudo, administrar isso tudo? Porque assim, eu vejo no momento que a gente vive, hoje em dia tá tudo tão assim, né? Naquela correria, tudo tão busy. E tem algumas mulheres que elas querem estudar, fazer faculdade, outras querem se dedicar à família, outras querem empreender, outras querem o primeiro milhão, outras querem viajar. Não importa o que seja, mas eu tiro por mim. Porque aqui na América é tudo muito corrido. E há um mês atrás eu tive uma surpresa. Eu tenho uma filha de 12 anos aqui, ela passou mal e foi pro hospital às pressas. E era pêndice, estava estourada. Eu tive esse problema com 12 anos. E aí ela precisou ir pra cirurgia às pressas. E foi tudo muito assim. É muito perigoso, tipo, quase que, né? Você entendeu. É muito perigoso, sim. Muito perigoso. Eu sei que nessa da cirurgia, ela ficou muitos dias no hospital e eu fiquei lá com ela como mãe. Ela criou não, 12 anos ainda é criança. Então, assim, mexeu em toda a minha estrutura de trabalho, de organização, de família. Só que aquilo eu parei pra refletir. Tem momentos que tem prioridades. O que é prioridade pra você que tá nos assistindo? Qual a sua prioridade hoje? É um casamento? É a gravidez? É atingir o seu primeiro milhão? Que nem você, naquela época, você colocou a sua prioridade. E tá tudo bem, né? Como que as mulheres, você pode falar pras mulheres de casa, temendo o sentimento de culpa? Porque não dá pra abraçar tudo de uma vez, né? A não ser que seja uma Aline, que eu vejo que ela é mil e uma utilidade. Não, eu também não dei conta. Tanto é que eu adoeci e mudei o meu estilo de vida, senão não estaria mais aqui pra contar a história, não. Estaria morta. Estaria debaixo de sete palmos aí de terra já, com certeza. Gestão de tempo. A maior bengala que as pessoas utilizam pra não realizar sonhos e projetos é falta de tempo. Não existe falta de tempo. Existe falta de gestão e falta de prioridades. Quando eu tinha 20 anos e até os meus 30, eu ainda não tinha aprendido como fazer uma boa gestão de tempo. Mas depois que eu quase perdi o meu filho no dia do parto, eu tive que aprender. Só que você não precisa sangrar, não precisa quase perder seu filho, não precisa passar pelo que eu passei. Existe uma forma muito sábia de aprender, que é aprender com o erro alheio. É a maior sabedoria do ser humano, é aprender com o erro alheio. Porque sim, nós só somos lapidados na dor, mas nem sempre nós precisamos sofrer pra aprender. Se a gente se dedicar a ouvir a história do próximo e a seguir o caminho que ele aprendeu a duras penas, você não vai precisar ser penalizado por isso. Mas se você não ouvir ninguém e achar, assim como eu achava lá atrás, que você não precisa de ninguém, você vai conseguir. Consegue eu conseguir? No entanto, você vai sangrar, você vai sofrer e você vai pagar um preço muito alto por isso. Tentativas e erros existiam lá atrás quando não haviam mentores e coaches. Na minha época, ninguém nem tinha ouvido falar em mentoria e coach quando eu comecei a empreender. Não existia, simples assim. Não é que não existia no Brasil, não existia no universo do empreendedorismo. Hoje, a gente tá vendo, graças ao bom Deus, a matéria, né? Educação empreendedora na grade curricular. Bem como educação financeira, que eu acho primordial. E é por isso que eu tenho três braços no meu instituto hoje, que é educação empreendedora, educação financeira, inovação e tecnologia. Porque eu aprendi nesses 25 anos empreendendo que não basta você aprender a fazer dinheiro. Você tem que aprender a multiplicar, porque senão você perde. Tem muita gente que eu conheço que ganha e perde, fica correndo atrás do abo. Conheço, inclusive, multimilionários que perderam uns milhões porque não mudaram a mentalidade. Então, aprender a fazer dinheiro é incrível, que é o empreendedor faz isso. Depois, você tem que aprender a multiplicar esse dinheiro através da educação financeira e depois você precisa de inovação e tecnologia para escalabilizar os seus negócios e trazer sustentabilidade para eles. E foi unindo esses três braços que eu consegui metodologias para não falir nenhum dos meus 16 negócios. Mas eu aprendi isso a duras penas porque quando eu estava em 2013, no auge da minha carreira, já casada há 11 anos, nesse momento eu já tinha 11 anos de casamento, já tinha me realizado profissionalmente, já tinha... Sabe aquele momento que você realizou tantos, tantos sonhos que você já nem sabe para onde ir? Eu estava tão acelerada, mas eu não sabia o porquê que eu estava acelerada. Eu já não tinha mais plano, eu já tinha estourado a boca do balão, onde eu já tinha superado as minhas metas e eu estava simplesmente seguindo o ritmo, né? Porque você começa a entrar num ritmo e não consegue se frear. A não ser que algo te freie. E eu fui freada. Eu fui freada. Como eu? É, fui freada, por Deus. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha quatro clínicas, um pet shop e três startups. Uma casa, 30 cachorros e 20 gatos para cuidar. Porque na minha pet, a gente quer uma loja de 900 metros quadrados em Campinas. Eu pensei que era na sua casa mesmo. Não, eu tinha um pet shop, uma franquia norte-americana que o meu marido comprou, mas ele não é empresário, ele não tem habilidades empreendedoras. Então, ele não deu conta do Ricardo e botou para eu cuidar. Ainda teve o caso de um burnout dele em 2016, mas eu já tinha contado o João Luca primeiro. Sim. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi uma grande alegria, porque eu sempre quis ser mãe, mas não naquele momento. Então, eu consegui seguir, durante 38 semanas, eu consegui rodar 1.200 quilômetros toda semana, não deixei nenhum negócio de lado, reduzi um pouquinho a minha jornada de trabalho, e foi tudo muito bem até a 38ª semana de gestação. Mas, na 39ª, ele entrou, o dialuca, o feto, na época, entrou em sofrimento, e eu fui internada. No dia 13 de fevereiro de 2014, eu fui para a sala de parto às 5 horas da manhã, e às 5 horas da tarde, 12 horas depois, eu estava com 9 centímetros de dilatação, uma médica de cada lado, na sala de pré-parto, porque era natural. E, nesse momento, a médica falou, começou uma chuva torrencial na maternidade de São Luís, em São Paulo, nesse momento, a médica falou assim, Aline, faz a maior força possível, porque o seu filho, daqui a alguns minutinhos, vai estar no seu colo. E eu, cansada, você teve já parto normal? Já, dois. Dois normais? Sabe o que é? Ok. Eu tive dupla, amiga, escuta essa. Eu falei, ok, vamos lá. No que a médica falou, faz a maior força possível que o seu filho vai nascer, nesse momento, zerou a frequência cardíaca do dialuca. Sala de parto emergencial cesárea. Uma chuva, trancaram meu marido pra fora, eu berrando, abre essa porta, deixa meu marido entrar. Uma doideira. Enfim, 34 minutos de conversa com Deus. E, nesse rapport, eu vi Deus, Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu não falo de espiritualidade, eu não falo de religião, mas essa é a minha experiência com Deus. Nesse momento, eu vi Deus. Eu fiz um rapport com Deus. E a minha conversa com ele foi, Deus, arrepia ainda. Eu consigo segurar a emoção, porque eu já contei isso em 500 mil palcos, mas ainda arrepia. Deus, se meu filho nascer com vida e sem sequelas, eu vou mudar a minha vida. Eu vou rever o meu propósito. Eu vou dedicar a minha vida ao meu filho, principalmente no primeiro setênio. Eu vou reduzir minha jornada de trabalho. Eu vou vender os meus negócios. E eu vou reestruturar esse propósito, a fim de que tudo que eu sei hoje, eu vou entregar pro próximo, pra ajudá-los a realizar os seus sonhos, né? Que é empreender e tudo aquilo que eu sei, eu fui estruturando nas metodologias que hoje eu tenho. Eu saí de lá, Geisa, vendendo tudo. Tudo, tudo, tudo. Gente, eu tinha de lucratividade. Eu sei que vocês que estão em casa sabem a diferença entre lucratividade e faturamento, né? Faturamento é tudo que entra na empresa, lucratividade é o que vai pro seu bolso. Eu tinha na época, tá? Há nove anos atrás, eu tinha 200 mil reais de lucratividade no meu bolso todos os meses. Eu tinha milhões de reais de lucratividade por ano. Quando eu resolvi sair de lá e vender tudo, eu fui chamada de louca. Eu fui taxada de louca, de maluca, de inconsequente. Minha mãe, meu pai, meu marido, queriam chamar a camisa de força porque eu tava enlouquecida. E nisso, seu filho nasceu bem. Maravilhoso. É isso. É que o pessoal deve estar curioso. Lindo, saudável, fofucho. Lindo. Maravilhoso. Aí você falou, agora eu tenho que cumprir. Eu cumpri. É isso. Com mais tempo. Parabéns. Que testemunho lindo, né, gente? E esse podcast meu, ele é sobre testemunho também, sobre história de mulheres, que tem história com Deus, testemunhos lindos. E olha aqui, hoje você contou no seu. É, essa foi uma das situações que eu tive. Tive a perda abrupta do meu padrasto. Minha mãe teve três cânceres, superou todos. Tem bastante superação aí, né? Muita história de superação e testemunho, né? E aí, depois disso, você vendeu tudo. Você foi tachada como louca, como todo mundo. Vendi tudo. E corajosa, mais uma vez. Só que de 2019 pra 2020, a louca se transformou visionária. Pega essa, gente. Olha só. Veio o quê? Veio o quê? Pandemia. E junto com a pandemia, perguntem-me o quanto eu tinha de break-even, de custo fixo. Pra entrar no ponto de equilíbrio, pra não ficar negativa e não ganhar nada, eu precisava faturar meio milhão por mês. Sabe quanto tempo eu conseguiria sobreviver com todos esses negócios na pandemia? Três meses. Sabe o que ia acontecer com esse orgulho, né? Com essa satisfação que eu tenho em dizer que eu nunca fali um negócio? Sabe o que ia acontecer com isso? Ia por água abaixo. Pro ralo, né? Eu ia falir os meus negócios se eu não tivesse ouvido o meu chamado. Então, galera, de coração pra vocês, já que o propósito aqui é também deixar um testemunho, o seu chamado é só seu. É seu. Ninguém, ninguém precisa compactuar. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seu marido. Ninguém. Sabe a Aline que foi taxada de louca em 2014, porque vendeu tudo, porque ouviu o chamado dela? Ela foi chamada de visionária em 2020. A louca se transforma em visionária. Mesma coisa aconteceu quando eu comprei a primeira clínica. A primeira clínica foi dois milhões de investimento, eu corri atrás de inúmeras amigas pra virem investir comigo. Imagina, não é, você é louca, é muito investimento. Na segunda, eu era mais louca ainda. Imagina, abri duas. Na terceira e na quarta, eu tinha uma fila. A louca também se transforma. Perguntando como você fez. Agora que eu tô comprando a terceira e a quarta, que eu já aprendi a fazer milhões, que eu já paguei o preço, que eu já tropecei, já apanhei pra caramba, tentativa e eu... Agora vocês querem aqui que eu quero sócio agora. Entende, gente? É assim que funciona. No começo vai ser difícil, porém, quando você estiver caminhando, para de gastar saliva, para de justificar o seu porquê, o seu propósito, o seu... É seu. Agora, quando chegar aqui no topo, meu amigo, minha amiga, quando você chegar aqui, deixa os seus resultados fazerem barulho. E foi o que eu fiz. Eu agi quietinha, vendi tudo quietinha. E tinha mais. E com medo. Também você sentiu medo nesse momento? Oh, lógico! Tipo, meu Deus! E a pandemia, e aquela circunstância toda, e você, meu Deus! Quase que eu cheguei a acreditar que a minha família tinha razão, e que realmente eu não ia conseguir ter sucesso nesse universo. Tem que ter uma mentalidade muito forte. Eu quase cheguei a acreditar. Por quê? Quando eu comecei a deslanchar, que eu tava com a minha agenda lotada, em 2020, eu tinha 80 palestras no Brasil. Eu me tornei sócia do Janguia Diniz no Instituto Ex-Esto de Empreendedorismo. Eu fui uma das primeiras sócias há 3, 4 anos atrás. E eu tava com a minha agenda lotada e veio a pandemia. Aí eu quase entrei em depressão. Falei, gente, agora que eu tô retomando. Como assim? Enfim, mas Deus tá sempre providenciando um melhor pra gente. E tudo aquilo que eu pedi pra Deus nos últimos anos, Ele represou. E Ele abriu as comportas do céu nesse último semestre que eu não tô nem perdendo conta de tanto convite. Tive que começar a negar. E eu tenho dificuldade pra falar não, né? Sim. Agenda transbordou, graças a Deus. Sim. E aí, depois disso tudo que você passou, que todo mundo falou assim, não vai dar certo. Você falou, não, vai dar. E aí foi onde começou realmente você a brilhar, a realizar. Aí eu comecei a mostrar os resultados. Os resultados. Igualzinho que eu falei aqui. E como disse, sobre contra fatos, né? Não há argumentos. Não há argumentos, né? Se você tá mostrando o resultado, o resultado falam por si, né? Exatamente. Não tem nem o que falar. Aquelas pessoas que te chamaram de louca, que não, não vai dar certo. Não vai investir isso tudo. Depois, tenho certeza, te manda mensagem. Ô, como que você fez isso? Amigas íntimas, Geisa, que não quiseram investir comigo lá em Inocentes Bolinha, na sequência, queriam sentar na janelinha. Não, amiga, não me deixa ser sua sócia. Olha aqui. O que eu quero sócio agora, que eu já manjo tudo do negócio? Só pra quê? Só pra dividir lucratividade? Aí também não sou burra, né, gente? Não, claro, né? Sou lorinha, mas não sou burrinha, não. Inteligentíssima, né? E eu vejo, assim, algumas pessoas também que quando quer fazer algo e ir atrás dos sonhos, alguém chega e fala assim, ah, isso não vai dar certo. Não, isso aqui já tem um monte ali fazendo. Ó, fulano fez e quebrou. Envolvi muito isso. Fulano fez e quebrou. Você vai ser mais uma. O que essas pessoas fazem, muitas vezes? O que essas pessoas fazem? Desistem, né, Aline? Desistem. Desistem por quê? Porque as pessoas dão muito ouvido aos outros. Aos outros, sim. Deixa-se influenciar facilmente, né? Olha só, vou contar o primeiro barulho que eu fiz pra vocês entenderem, gente, que ninguém precisa de aprovação de pai, mãe e marido. Ninguém, tá? Aqui, ó. Conecta só aqui, ó. É você e ele. Se você acredita verdadeiramente naquele sonho, naquele projeto que age no seu coração e você tem fé, segura na mão dele, com boa estrutura, se puder um gestor ou um mentor te acompanhar, melhor ainda, tá? Sim. Por que que eu digo isso? As pessoas vão pedir opinião de quem não tem know-how, não tem expertise, não tem resultado. Não tem resultado. Por que que eu vou pedir opinião pra minha mãe, pro meu marido, meu irmão, de coisas que eles nunca fizeram? Quer mais um exemplo? Vou dar mais um exemplo. Ó, em meio à pandemia, eu fui desafiada por um amigo meu que é mentor e eu considero ele um grande parceiro, ele é meu sócio e também considero... Ele não é meu mentor. Eu nunca, né, fiz uma mentoria com ele, mas sim, eu gosto muito de ouvir a opinião dele sobre as coisas. E ele virou pra mim e falou assim, Aline, o Jean Guia Diniz, ele virou pra mim e falou assim, Aline, eu tô vendo aqui nos seus websites, nas suas redes sociais, que você tem centenas de artigos de opinião em grandes portais, né, jornais, Estadão, Folha, tudo aqui. O que que você faz com esses artigos? Eu falei, olha, o apelido dele de Big Boss hoje é famoso, o apelido dele, ele curte. Eu falei, ó, Big Boss. Eu pego esses artigos e eu transformo eles em e-books. Hoje eu já tenho cerca de 50 e-books prontos. Aí ele virou assim, ah, interessante. E o que é que você faz com os e-books? Ué, você não tem nenhum livro. Quantos livros você já escreveu? Nenhum. Pois eu te dou um ano de prazo. E eu vou prefaciar. Menina! Aí eu comecei a ter Skin The Game. Eu falei, eu gosto assim. Você já lançou? Você já lançou o desafio? Você já lançou? Lancei esse turno best-seller no primeiro mês. Uau! Gente, tá vendo? Isso foi em 2019, o desafio. Em 2020, em plena pandemia. No primeiro ano best-seller? No primeiro ano. Pra você ter uma noção, eu aluguei... Porque, gente, é aquele negócio. Sonho é sonho. Não economiza com sonho, não. Eu aluguei um castelo medieval em Vinhedo que comporta 700 pessoas e coloquei 60 pessoas lá dentro pra fazer o lançamento porque tava em pandemia. Então, tinha que ficar as pessoas, as mesas com 12 metros de distância cada um. Mas eu fiz do jeito que eu queria. Aí, Geisa... Mesmo na pandemia. Mesmo na pandemia. Gente, nada pra essa mulher é impossível, né? Olha pra vocês perceberem como eu faço aquilo que eu falo, tá? Estrategista total. Eu faço o que eu falo e eu provo pra vocês. Eu escrevi o meu livro na madrugada. Eu esperava meu marido e meu filho subirem pra dormir às 10 da noite e ficava até as 4 da manhã escrevendo. Ninguém sabia que eu tava escrevendo o livro. Eu não pedi opinião de ninguém. Eu conversei com a editora Gente, sou amiga da Roseli Chinachique e do Roberto Chinachique. Contei rapidamente a minha trajetória e os dois que já fizeram, que são os caras que mais fizeram best-seller no Brasil, me disseram você tem que escrever e contem conosco e você será, sim, uma autora best-seller da editora Gente. Já profetizou na sua vida. Pra mim bastou, não precisava dar opinião de mais ninguém porque eu tava falando com experts no assunto. E com quem entende, né? Não é? Aí, gente, eu escrevi meu livro inteiro na madrugada. Quando eu terminei o meu livro, eu fui pedir pra Luiz Helena Trajano, Carlos Wizard, Geraldo Rufino, Belino, Carol Pfeiffer, quem mais? O próprio Jean Guier. Eu pedi pra umas 10 referências em empreendedorismo apolinário do Brasil testemunharem no meu livro. Eu mandei o release, o briefing do livro e eles testemunharam no meu livro. E o Jean Guier Diniz, tudo isso ajuda a gente a se tornar best-seller, tá? Tô dando dica aqui pra vocês. Claro, claro, claro. Tô contando pra vocês o como, tá bom? Soltando as pérolas aqui, né? Foi fácil, não foi. Eu era amiga desse povo todo, era não. Como você fez pra chegar até esse pessoal? Uai, cara, é coragem, amiga. Cara, é coragem. A coragem. É tudo que eu tenho. A coragem. A coragem. Olá, cara, cara. Eu sou a Lini Sal, minha trajetória é assim, assim, assim. E eu preciso de 3 minutos dessa tensão. Como o pessoal costuma dizer... Eu vou falar pra você, eu levei 3 não só. Sério? É, os demais eu consegui. Uau, como o pessoal costuma dizer, o não já tem, vai atrás do sim. Tipo... E essas pessoas que me falaram o não, hoje aplaudem o meu sucesso só pra constar, tá? Uau, gente. Aí foi assim, duas semanas antes do lançamento, eu mandei um convite pro Coquetel. Foi assim que a minha família ficou sabendo do meu lançamento. No dia do Coquetel de lançamento, eu recebi a placa de best-seller. Você não chegou pra família e falava, vou escrever um livro. O que vocês acham, né? E aí, eu fiz um evento no Castelo esse ano. Ficou sabendo depois que já estava lançado. Quase 3 anos depois do lançamento, eu fiz um evento no Castelo que chama BPV, Brilhos nos Palcos da Vida, que é uma das minhas metodologias. E minha mãe tava lá junto com meu filho, meu marido, na primeira mesa. Aí eu virei e falei assim, mãezinha, e eu tava falando sobre deixar os seus resultados fazerem barulho, tá? Que é algo que eu utilizo muito de argumentação. Falei, mãezinha, se eu tivesse dito pra senhora três anos atrás que eu ia escrever um livro, o que você me diria? Ela respondeu na hora, loucura, que isso? Vai perder seu tempo, pra quê? Ué? Eu falei, vocês estão vendo, gente? Ela tá falando isso porque ela queria evitar um sofrimento meu. Isso, eles não fazem por mal. Porque vai que não dá certo, eu vou me frustrar. Então, por que eu vou pedir opinião? Entende o que significa deixar o seu resultado fazer barulho? No dia do meu lançamento eu já tinha um título de best-seller, porque até o represamento, até essa questão de eu ir atrás de grandes nomes pra me endoçar, foi tudo em off. Foi tudo em off. E aí sim, quando eu me tornei best-seller, o que aconteceu? Ah, todo mundo aplaude. Eu sempre acreditei em você. Olha lá. Mas no final das contas, sabia coisa nenhuma, porque nem eu sabia. Nem você sabia, né? O Aline, a pergunta que não quer calar aqui pros telespectadores de casa, qual que é o nome do seu livro? Fala um pouco dele. Viva a sua melhor versão. Vem me ver. Viva a sua melhor versão. O Vem me ver foi assim. Você não pode ajudar ninguém profissionalmente, principalmente profissionalmente falando, se você não tiver curado. Se você está curado, você quer curar. Se você está ferido, mesmo que involuntariamente, você acaba ferindo outras pessoas. Então, eu não podia fazer minha transição de carreira sem antes me curar, curar minhas feridas. E pra que eu pudesse transitar de um estilo de vida workaholic pra um estilo de vida workaholver, eu tive que passar por esse processo. Mergulhei pra dentro de mim e eu consegui me reestruturar. Lembra que eu falei que eu tive ulceromorrágica e que eu cheguei a ficar doente por conta de trabalho? Há nove anos, eu não adoeço. Há nove anos, eu não tenho nenhuma gripe. Nada. Covid também não me pegou, não. E olha que eu não fiquei muito quietinha, mas eu respeitei as novas de segurança, né? E onde que o pessoal encontra o seu livro, Aline? No Brasil tem na Amazon? Aqui nos Estados Unidos dá pra comprar também? meu título de best-seller é da Amazon. Então, tem Kindle, da Amazon, e tem o título também de best-seller da Publish News na categoria Negócios, tá, gente? Viva a sua melhor versão é pra que você não abra a mão dos seus valores e deixe de ser escravo do trabalho. No entanto, aprenda a empreender, tá? Eu falo muito de empreendedorismo. Então, sim, é um best-seller na categoria Negócios. Porque os seus negócios só evoluem quando você, enquanto ser humano, evolui antes. Eu só estou onde eu estou hoje porque eu investi em mim nos últimos anos. Senão, eu não seria uma palestrante internacional, eu não seria uma mentora internacional, eu não teria todos os resultados que hoje eu tenho se eu não tivesse investido em mim. Durante muito tempo, eu deixei de investir em mim, investi só nos negócios. O que aconteceu? Adoeci. E se eu não tivesse tido a possibilidade de cuidar de mim, talvez eu nem estivesse aqui pra contar essa história pra vocês. Envolve vários pilares, né? Envolve vários pilares. Às vezes você tem que estruturar ali a saúde, a família, o financeiro, os sonhos, vários pilares. Porque tem pessoas que cuidam de um e esquecem o outro. E aí é onde está a jogada, né? Esse equilíbrio é desafiador, mas é possível. É muito desafiador conquistar esse equilíbrio, principalmente sendo mãe, sendo esposa. Nós temos tantas atribuições já no nosso lar que conseguir equilibrar também com uma carreira é desafiador. Sim, demais. Mas você sabendo fazer uma boa gestão do seu tempo, você nunca mais vai deixar de fora algo que é importante. Por quê? Porque você sabe o que vai acontecer. E CNPJ nenhum, dinheiro nenhum, vale uma família falida ou vale uma saúde falida. Saúde física, emocional, espiritual vem em primeiro lugar. Primeiro lugar. Vem muito antes da saúde financeira. E se você negligenciar isso, você vai perder tudo ou quase tudo que você ganhou para recuperar a saúde ou a família que você perdeu. E o dinheiro nem vai comprar a saúde, nem a família não vai te trazer de volta. Pessoal, se você estiver gostando desse bate-papo, deixa um like, se inscreve no canal. A gente vai deixar aqui abaixo também o Instagram, as redes sociais da Aline para vocês seguirem ela e se inscreve aí se você está curtindo. Encaminha esse vídeo para alguém que gosta de empreender, para alguém que sonha alto, para alguém que está aí brilhando nos palcos da vida. Segue a Aline, vai lá no Instagram dela, manda um direct para ela, fala que assistiu, que gostou, e que está valendo muito a pena esse conteúdo aqui, né? Transformando a vida de pessoas, soltando umas pérolas, falando de onde começou, como foi. Isso é muito importante, como você falou, pessoas inteligentes aprendem com o erro dos outros. E aqui ela está contando os erros que ela cometeu, aprendizado, compartilhando. E, gente, você falar com orgulho dos seus desafios é de Deus. São as suas dores que fazem com que outras pessoas se conectem a você. Entende? E aí, como eu sei que o nosso tempo está encerrando, eu vou deixar aqui para vocês o passo a passo de como eu fiz para viver a minha melhor versão. O meu método Viva a Sua Melhor Versão se transformou em livros e se tornou best-seller tão rapidamente porque não é uma história bonita apenas. Eu costumo dizer que histórias bonitas inspiram, motivam você a ser melhor. No entanto, você precisa saber o como. Porque não existe Ctrl-C e Ctrl-V. Se você copiar exatamente o que eu fiz, se a Geisa copiar exatamente o que eu fiz, isso não vai funcionar para ela. Por isso, eu estruturei o meu livro com cinco ferramentas. Ferramentas de autoconhecimento, lapidação de talentos, clareza de propósito, ferramentas de gestão de tempo e plano de ação. Tá? Então, se você quer viver a sua melhor versão, se você quer viver melhor todos os dias, nunca se compare com ninguém. Seja melhor do que você mesmo todos os dias. Viva a Sua Melhor Versão é uma história mais ou menos assim. Lembra até um pouquinho os alcoólatras anônimos. Porque só por hoje, todos os dias, faz um teste em casa. Só por hoje. Olha nos seus olhos e fala, só por hoje eu vou viver a minha melhor versão. Para todos os lugares que eu pisar, todas as reuniões que eu fizer, todos os compromissos que eu tiver, eu vou transbordar o meu melhor. Eu vou ser a minha melhor versão. Vou viver a minha melhor versão. E eu só vou deixar sair da minha boca, deixar transbordar aquilo que eu tenho de melhor. E faça isso por uma semana, por um mês, por dois meses. Depois me conta qual foi o resultado. Em um ano você vai se surpreender e vai dizer uau, que coisa, né? Porque um pouquinho ali a cada dia vai juntar no ano. Vai fazer a conta, a diferença que você... Isso envolve o corpo, envolve a saúde, envolve tudo, né? Envolve a dar amor para a família, envolve você se dedicar no trabalho que você tem. Não importa se você se empreende ou não, ou se você trabalha para alguém ou na CLT. Onde você estiver, brilhe, dê o seu melhor e seja a sua melhor versão, né? Isso mesmo. Isso é muito importante que lá na frente, gente, o universo, Deus vai te devolver de alguma forma. Porque com certeza, hoje eu entrevistei aqui duas mulheres maravilhosas, inclusive elas são amigas, elas vieram do Brasil para cá e hoje elas estão colhendo frutos porque lá atrás elas plantaram, foram honestas, humildes, humildade é tudo, né? Sim, concordo. Eu admiro muito pessoas humildes, vocês olham, as mulheres são aqui multimilionárias, mas senta na mesa com a gente, conversa com a gente, isso é muito bonito, então você que está aí nos assistindo, nunca perca a sua essência e não importa o cargo que você tem hoje, faça com amor que a sua hora vai chegar. Perfeito. Você quer deixar uma mensagem final para os telespectadores, para as mulheres, o seu público, quem procura ajuda com você, mentorado, tudo é mulher e homem, também ou só mulheres? Eu costumo dizer que empreendedorismo não tem sexo, né? Então eu ajudo qualquer pessoa que queira empreender e conquistar as suas seis liberdades, liberdade física, intelectual, emocional, financeira, geográfica e de tempo. Se você quer conquistar essas liberdades, pode contar comigo. É claro que as mulheres acabam tendo uma afinidade maior e acredite, na maioria dos meus palcos, eu tenho pessoas que passaram pelo que eu passei, por mais que seja algo raro, né? De você ter uma complicação, ter um parto duplo, digamos assim, 12 horas de parto normal, mais uma cesárea, mas ainda tem. É engraçado, né? Existe isso. Então eu tenho um fície um pouco maior com mulher, mas eu atendo homens também, tá? Estou à disposição de vocês, eu tenho metodologias para quem está começando, para quem está no intermediário, para quem está escalavizando os negócios. E a minha última mensagem para vocês é o seguinte, o passado já foi, tudo que você aprendeu no passado, traga os aprendizados e deixa a dor lá, ressignifique, se perdoe, passado é passado, não faz mais parte da sua vida, carregue consigo só os aprendizados. O futuro, a Deus pertence, não crie muita ansiedade, não crie muitas expectativas, viva o hoje. Tudo que você fizer hoje vai refletir no amanhã. Então se você fizer o seu melhor hoje, se você viver a sua melhor versão hoje, amanhã você vai ter os melhores resultados. Foca no presente, o presente, o hoje, chama-se presente, porque é um presente que Deus nos dá a cada novo dia. Então foca no hoje, viva a sua melhor versão hoje, dê o seu melhor hoje, seja hoje melhor do que você foi ontem, não se compare com ninguém e viva sempre, sempre a sua melhor versão. Sem deixar pra depois, sem mimimi, tá gente? Ah, porque o ano que vem eu começo. Ah, depois das eleições eu começo. Ah, depois do Pernambuco. Não existe isso não. Bora agir aqui e agora. É agora. Eu costumo dizer que lugar de sonhar é na cama, lugar de realizar é aqui e agora. Então para de mimimi. Precisou de ferramentas, de metodologia pra ter melhor gestão de tempo. Chama ali. Também sou boa nisso. E a maior bengala das pessoas é, a maior parte das pessoas quando eu pergunto nas palestras e tudo mais se alguém tem sonho, todo mundo levanta a mão. Dificilmente alguém fica com a mão baixa. Mas o grande motivo, o grande vilão da não realização dos sonhos é a falta de tempo. E eu digo pra vocês que sabendo fazer a gestão direitinho não vai faltar tempo pra nada. Pra ninguém. É isso. Aline, muito obrigada. Te espero aqui quando você voltar na Flórida novamente. Com certeza. no segundo episódio do podcast. Se vocês aí de casa gostaram, deixa o seu like e se inscreve. Comenta aí abaixo que era o Aline de volta no segundo episódio quando ela vir aqui. Será um prazer te receber. Muito obrigada. A honra foi toda minha em receber você aqui hoje em transbordar, incentivar pessoas a irem realmente atrás dos seus sonhos. E que o Senhor te abençoe muito e o seu sucesso é só o começo. Ainda vai brilhar muito e que a sua carreira internacional possa voar. Eu quero estar aqui de perto te aplaudindo. Obrigada. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Gratidão.